No início da campanha, todos me ignoravam, inclusive os blogs. Agora que eu cresci, estou em segundo lugar em todas as pesquisas, e me colocando todas elas em segundo turno com o senhor Álvaro Dias, os blogs de Natal, os principais blogs de Natal, começaram a me atacar. Uma campanha tentando denegrir minha honra, minha imagem. Eu estou me sentindo até um pouco como o Bolsonaro, há dois anos atrás, onde toda a imprensa, grande parte da imprensa brasileira, começou a falar mal do nosso presidente. Estão fazendo isso comigo aqui. Até pessoas que eu nunca vi, como o tal do senhor Marinho aí, que todo dia elogia o prefeito e fala mal do Léo Caio. Elogia o prefeito e fala mal do Léo Caio. Claro que ele está recebendo grana para isso. Mas eu quero dizer a vocês, blogueiros de Natal, vocês que estão recebendo da prefeitura, vocês que estão na conta do prefeito, que a população está do meu lado. Eu sou uma pessoa íntegra, correta e o povo fez a leitura. E Natal agora vai ter um gestor que não tolera a corrupção. Agora é o delegado.